Já pensou em usar carne e chocolate na mesma receita? É possível, fica super equilibrado e delicioso. Eu começo temperando com sal e pimenta do reino ou assém cortado em cubos pequenos. Um fio de azeite na minha panela bem quente, já posso colocar ela pra grelhar. Tostou bem dos dois lados, já posso colocar cebola, alho, cenoura, salsão e alho poró e pimenta dedo de moço. Refolgo muito bem e já posso colocar água até cobrir. Aí é só colocar uma folha de louro e deixar isso cozinhar até reduzir bem. E chocolate? Por isso que aqui eu vou usar um meio amargo pra deixar a receita mais equilibrada e não muito doce. E não exagera na quantidade, coloca um pouquinho só. E agora é só finalizar com salsinha e cebolinha e tá pronto. Sério, eu adoro comer picadinho com purê de batata. Hum!